Música Shop Delift 3 é um jogo programado pela Bean Software e publicado e distribuído pela Ocean para a Super Nintendo, em 1994, sendo lançado no mercado europeu em março do mesmo ano. Há também um jogo com o mesmo título para Game Boy e Game Gear, mas na realidade não é o mesmo jogo, apenas um remake do Shop Lifter 2. Esta edição é exclusiva do Super Nintendo. Em Shop Delift 3, você controla um helicóptero e precisa libertar reféns enquanto cuida dos bandidos que vão atirar em você continuamente e tentar derrubá-lo, mas sem sucesso. Em cada missão, você recebe vários reféns que precisam ser resgatados, mas na verdade há mais do que isso. Ao resgatar reféns, você ganha mais pontos. Você também recebe todos os tipos de bomba, desde a simples até a alta tecnologia, que destruirão seis casas sozinhas, para libertar quaisquer refém que tenham ficado presos nela. Você também precisa ter cuidado ao controlar seu helicóptero, pois será danificado se encostar em casas, ou incêndios, e as enormes montanhas que podem ser realmente dolorosas às vezes. Imagine tentar superar um daqueles tanques, esperando por você em cada lado do cenário. Shop Delift 3 é um jogo muito inovador, e quem gosta do gênero vai gostar muito. Este jogo tem tudo a ver com estratégia, mas também parece muito fácil no começo. Mas não se engane, os inimigos aparecem em maior variedade e número agora. Eles reaparecem com mais frequência em alguns níveis, e apresentam lutas contra grandes chefes. Para compensar isso, há muitos power-ups, como mísseis, bombas, invisibilidade, etc. Disponíveis, e é possível consertar o helicóptero em determinado ponto do nível. Os inimigos aumentaram o seu número à medida que você progride nas fases, e você terá que enfrentar tanques maiores. Os reféns, para libertar também, aumentarão, e encontrar alguns deles pode ser tedioso, mas geralmente resolvido em menos de 5 minutos. Como todo bom jogo, há diversos inimigos durante o trajeto. Eles farão de tudo para derrubar seu helicóptero. As fases possuem inimigos na terra, bem como também no ar. Alguns possuem armamentos melhorados, até mesmo mísseis que seguem. Os inimigos incluem soldados, aviões, tanques, helicópteros e artilharia antiaérea. Chegamos na parte que todos gostam e muitos choram. Já não basta um chefão. Shoplifter 3 possui 4, sendo 1 em cada setor. Cada um tem seu poder e dificuldade diferente, bem como cada um tem um segredo para derrotá-lo. Eu gosto dos gráficos de Shoplifter 3. Mesmo parecendo simplórios, há uma boa razão por trás disso. Este é o tempo de guerra, fundos escuros e sombrios, pequenos e detalhados, mas tem sprites bem desenhados e atraentes. Você pode gostar ou não, mas os designs das fases foram excelentes. O helicóptero em si é incrivelmente bonito, mas os reféns poderiam ter sido bem pouco melhor. Realmente é incrível. Os efeitos sonoros dos helicópteros e seus rotores são realistas, assim como todos os outros sons do jogo. A música é discreta, mas ainda acompanha o jogo de forma esplêndida. A jogabilidade gira em torno de pilotar o helicóptero de resgate em território hostil e resgatar reféns. A tarefa do jogador se torna mais complicada pelo número limitado de reféns que o helicóptero pode transportar, bem como pela dificuldade crescendo ao longo dos 4 níveis do jogo. O jogo tem um total de 16 níveis dividido em 4 fases, que inclui regiões como a selva, o deserto ou a cidade. Para realizar com sucesso, é aconselhável colar os itens que caem de vez em quando nas caixas. Colocado em caixas, em geral, existem diferentes tipos de armas, como armas de bomba, outros tipos também, e existem certas bases onde podemos usar para salvar o helicóptero, ou que aumentarão nossa barra de energia. Não há mais nada do que fazer do que subir e descer enquanto mira nos inimigos, procura reféns, mas os controles podem ser bem difíceis de entender logo no início da jogatina, pois você usa os botões L e R para desviar, ou para a esquerda e para a direita. Além disso, quando você atira em movimento, Shopping Lifty 3 é muito original, tem ideias e você gosta desses raros tipos de jogos de estratégia, devia experimentar o game. Infelizmente, o jogo é muito curto, mas você vai se divertir durante este pequeno período. É concluindo, a grande parte da saga Shoplifter para o Super Nintendo é muito viciante e divertido, e seria muito melhor se durasse um pouco mais. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e valeu, falou, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho